Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nova temporada do Livro Grã, mas antes a gente quer fazer um balanço sobre esse quase um ano de canal. A gente quer que você venha fazer esse balanço com a gente. Vamos? Antes de mais nada, a gente quer agradecer vocês, os nossos seguidores. A gente tem mais de 1.300 inscritos nesse quase um ano de canal e a gente ama vocês. Meu, o comentário de vocês faz toda a diferença pra gente. A gente sempre pensa o futuro do Livro Grã pensando no feedback de vocês. A gente lê todos os comentários com muito carinho, todos, todos, todos. Sim. Além disso, a gente quer agradecer também vários amigos e parentes nossos que nos ajudaram também nesse quase um ano de canal a fazer os vídeos que vocês gostam tanto. Sem eles não teria sido possível. Sim, são eles. Bom, são vários amigos. É o Lucas Melo, a Mari Kadlec, o Deilson Leite, a Priscila Gonçalves, o Leandro Cunha, o Rodrigo Eribe, a Mariana Fernandes, Isabel Cortellini e o Ricardo Vieira. Então, muito obrigada a todos vocês. É importante pra gente mesmo reforçar esse agradecimento. Bom, como a Lívia falou, já é quase um ano de Livro Grã e acho que a gente já tem um pouquinho mais de intimidade e a gente pode falar um pouquinho mais sobre a gente. revelar algumas coisas picantes da nossa vida. É, pouquinho, pouquinho. Não tão picantes assim. Bom, eu e a Lí, a gente é formada em artes cênicas, a gente se conheceu num projeto, num curso de teatro, né, Lí? Eu sou atriz e a ideia dramaturga e nesse projeto que a gente estava fazendo juntas, eu era atriz e a ideia dramaturga. Sim, a gente tem vários projetos juntas e quando a gente se conheceu, eu tinha um projetinho de literatura no Instagram, que era o Livro Grã, e aí eu convidei ali pra gente expandir esse projeto, fazer coisas novas. E pensar um canal no YouTube. E pra isso a gente precisava de um novo parceiro, alguém que entendesse de vídeos, de linguagem, de edição, e que topasse também pensar esse formato e essa linguagem com a gente. Então a gente chamou uma terceira pessoa que desde o ano passado está trabalhando com a gente, que é a terceira ponta do programa. Sem ele não seria possível fazer os vídeos que vocês gostam tanto e os vídeos não teriam essa linguagem tão legal. E vocês já pediram várias vezes e perguntaram quem é essa pessoa e hoje a gente vai apresentar. Esse é o Diogo. O responsável com a edição e os vídeos desse canal. Eu conheci o projeto por causa da Lívia, que foi casada. Nossa, você é o meu marido. E aí, bom, eu venho editando e captando esses programas desde o ano passado. E se vocês acompanham o canal, vocês devem ter percebido que desde novembro, quando a gente começou a fazer a temporada de verão, a gente começou um experimento mais de linguagem, cenário. E pra essa nova temporada, a gente formatou os programas, a resenha, a poesia, de um novo jeito, com uma nova edição, a auditação. E também, a gente tem um novo programa com um novo colaborador. Sim! Oi, gente! Eu sou o Matheus Schneider. Meu irmão amado. Irmãozinho da D. E eu sempre fui um geek assumido. Eu fiz design de games por dois anos, agora eu faço arquitetura. E eu tô aqui pra justamente ir onde essas meninas não vão, que é nesse mundo geek, pop, eu quero falar de mangá, de RPG, de quadrinhos, de games. Tô aqui pra isso. E já fiz um vídeo, que vocês vão ver e vão achar muito legal, tenho certeza absoluta, que é justamente pra introduzir vocês nesse mundo, que eu acho que vocês vão gostar muito, que ele vale muito a pena. É pra quebrar preconceitos, total. Como a gente tá começando com esse novo programa, todas as sugestões e comentários são super bem-vindos. Sejam gentis, foi o primeiro vídeo que tu bateu. Eu tô aprendendo. E o nome do programa é Livro Grande Arcade. Isso. Exatamente. Além do Livro Grande Arcade, nessa nova fase, na nova temporada, a gente vai ter um outro programa que chama Postsit. O Postsit não tem uma frequência definida, ele pode aparecer aí mais vezes ou menos vezes durante a semana. E o Postsit, basicamente, são vídeos onde eu e a Denise vão continuar falando de literatura, mas a gente vai também falar um pouco do nosso dia-a-dia, vai mostrar o nosso cotidiano e a gente vai dar notícias quentes também sobre o que tá acontecendo aí no universo dos livros de um jeito mais gostosinho, mais saboroso e, digamos, mais íntimo. É, exatamente. Acho que é o momento em que a gente vai testar novas coisas e novas maneiras de falar com vocês e mostrar coisas novas. Exato. Então, recapitulando. As terças-feiras a gente vai continuar tendo resenha. Uma resenha minha, uma resenha da Denise. Elas vão estar intercaladas pela Kate. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Aí pra vocês. Aí pra vocês. E uma poesia. Então, terça-feira é resenha, a Kate resenha é poesia. E, aos domingos, a gente vai continuar fazendo as tags, os bate-papos que a gente já faz. Então, também, sugestões e comentários. Podem continuar mandando, a gente adora. E, eventualmente, os nossos meninos podem estar comendo domingo, né, gente? Os bate-papos. Os galãs. Os galãs. É isso aí, gente. Meu, espero que vocês curtam muito essa nova temporada. Digam tudo que vier a cabeça. Contem tudo pra gente, né? Pode xingar. A gente nunca recebeu nenhum xingamento. É, pô, galera, pode xingar. Aquele cara que sempre discurte. Pô, pode discurtir. É melhor curtir, mas... Eu falei que ele curtiu. É como se curte também inteligente. É, não, é exigente. Não, mas é verdade, é um pouco que ele vê. Então, é isso. Super obrigada. Se inscrevam no canal, sigam a gente no Facebook, no Instagram e no Snapchat. E a gente vê vocês por aí. É isso mesmo. E na próxima semana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.